Música Estamos na ilha de Rishiri, na costa de Hokkaido, um destino de eleição para quem gosta de ciclismo e trekking, numa paisagem japonesa diferente do habitual. Rishiri é uma das duas ilhas japonesas a norte da costa de Hokkaido. Música Para explorar a beleza de Rishiri, vale a pena dar a volta à ilha em bicicleta. Música É possível aludar uma bicicleta e usufruir do vento agradável. A ilha tem 55 quilómetros de comprimento. É possível dar a volta à ilha num dia. Música A pesca é outra das ofertas turísticas da ilha. Música Os turistas podem ainda o usufruir das centenas de nascentes de água quente das ilhas japonesas. Música Na ilha de Rebun, a natureza é mais selvagem. Música A caminhada é uma das melhores formas de conhecer a ilha. Música Há percursos para todos os níveis, curtos e longos. Música Os melhores meses para o trekking são agosto e setembro, quando o tempo está mais estável. A ilha de Rebun é conhecida como a ilha das flores flutuantes. E a estação das flores é junho e julho. Por isso é possível desfrutar da ilha durante todo o verão. Música Ciclismo, caminhadas, natureza e descanso, Rishiri e Rebun dão-nos uma nova visão do Japão, longe dos clichês. Vale a pena conhecer. Música 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 Música